Esse vídeo agora é sobre a aplicação do forcep de Piper nas cabeças derradeiras. Primeiro de tudo, o auxiliar envolve uma compressa no abdômen do bebê e suspende ele. E aí o cirurgião vai fazer a aplicação do forcep de Piper. Vai fazer a apresentação espacial. A aplicação aqui é bem semelhante a um Simpson. A gente vai fazer uma pega direta. Uma guia, igualzinho a gente faz com o Simpson em OP. Mesma coisa. Um detalhe dessa manobra, para articular os cabos, a gente precisa abaixar bastante os cabos. Precisa ir lá no perinho, praticamente encostado no perinho da paciente. A cabeça derradeira acontece justamente por uma deflexão da cabeça. Então a gente precisa fazer como se fosse um tranquinho para baixo, para ajudar a cabeça a voltar a fletir. A gente faz um tranco e aí a gente faz a manobra de Silhain. A gente faz um tranco e aí 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 a gente faz um tran